Estou embalando aqui Estou usando uma caixinha de paçoca aqui Estou reaproveitando ela Porque eu não tenho caixa para mandar pelo Correios Aqui está o Aqui está o pôster Deus da Guerra Do jeito que eu mostrei Está indo de brinde Vou ter que dobrar ele aqui Mais um pouquinho por dentro da caixa Não queria, mas Sou obrigado a dobrar Aqui está o mais importante que é o controle Está ok Está um pouquinho sujo ainda Tem que dar uma limpeza melhor Limpei aqui Tirou um pouquinho de poeira Estou achando que está meio sujo Só que eu estou com um pouco Álcool isopropílico Ok Enfim Está aqui Estou mandando também o cabo dele Beleza Estou mandando aqui um brinde para você Tomara que você vá para alguma coisa Show de bola Enfim Mais um outro brinde Dois brindes Show de bola Então é isso Fazer a embalagem aqui Então é isso Vamos lá